A Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro realizou entre os dias 22 e 25 de agosto, em Xerém, um seminário de planejamento da ação sindical. A direção colegiada, eleita no 13º SECUT em junho deste ano, apresentou propostas que foram aprovadas no Congresso Estadual da entidade. O objetivo é construir um plano de ação política sindical para o próximo triênio. Trabalho decente de qualidade, mobilidade urbana, saúde pública e o fim do imposto sindical. Essas são as principais pautas que foram apresentadas pela direção colegiada da CUT-Rio no seminário de planejamento da ação sindical. Aqui eu acho que existe um trabalho direcionado para isso, dar visibilidade, potencializar a CUT, atingir mais sindicatos, os que estão filiados, os que não estão filiados, fortalecer o processo de luta junto ao servidor público federal, estadual e municipal e a interiorização da CUT, que é uma marca da nossa gestão passada e com certeza vai ser nessa. Os sindicatos, as organizações sociais, a organização dos trabalhadores em geral, inclusive os partidos políticos identificados com os interesses populares, têm um papel importante que é para marcar quais são os interesses populares que precisam ser levados em conta no desenho de um desenvolvimento para que nós não tenhamos novamente a ideia, vamos crescer primeiro para depois distribuir. Então, o desafio é realizar um modelo de desenvolvimento com distribuição de renda, com inclusão e com a geração de emprego de qualidade. A entidade pretende também desenvolver ações voltadas para a relação entre a juventude, educação e trabalho. Um dos desafios que a Central trará para a sua luta diária, para o diálogo com a sociedade, para estabelecer um projeto de nação, é pensar também uma educação, mas uma educação com uma visão da classe trabalhadora. Não a visão que nós temos hoje de educação impetrada pelo mercado, com a desregulamentação do setor privado, mas uma educação que seja inclusiva, participativa. Uma das nossas principais pautas é que os jovens tenham o direito de terminar seus estudos antes de entrar no mundo do trabalho, porque muitas vezes isso não acontece na juventude de trabalhadora. Tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, por consequência disso, acaba largando os estudos e, por fim, acaba tendo que se sujeitar a trabalhos precários. E o diretor do Sindipet R.J., Edson Munhoz, falou sobre os desafios da comunicação sindical. Um projeto grandioso da CUT é mostrar a importância que tem a comunicação, não só dentro da sociedade geral, mas no meio sindical. Disputar com as grandes empresas de comunicação, que estão sempre com o trabalhador. Então, é fazer da CUT, não só nos jornais escritos, na rádio, na parte falada, mas fazer de uma forma total que a CUT possa ter uma hegemonia na mídia sindical e se representar e se fazer presente com uma voz trabalhadora.